O estádio Saulo Ernesto foi o palco da primeira partida entre Queimadense e Serra Branca, abrindo as semifinais do estadual sub-20. Os donos da casa tentaram com Eric de fora da área, para a defesa segura de José Henrique. Agora foi a vez de Guilherme cobrar escanteio para a cabeçada firme de Neto. Anderson fez a defesa. Novo ataque do Carcará. Brendou para Guilherme, mas o chute passou perigosamente por cima do gol. No início do segundo tempo, por pouco, a Queimadense não abriu placar nesse lance. A Queimadense ainda deu mais um susto na defesa do Serra Branca. Aos 16 minutos, Lamarca meteu na área e Felipe cabeceou para a defesa de Anderson. Quando estava se aproximando do final da partida, o lance chamou a atenção. Souza fez o cruzamento. A bola foi desviada pela defesa da Queimadense e direto na trave. Quicou em cima da linha e a turma do Serra Branca ficou pedindo gol. Mas nada foi marcado pela arbitragem. O Serra Branca continuava na pressão em busca do gol, que saiu aos 45 minutos, quando o zagueiro Bruno deu uma de atacante e definiu a partida. Um a zero no placar. Só que a Queimadense ainda teve a chance do empate, na cobrança de falta de Eric. Mas José Henrique estava lá, para garantir o resultado. Um jogo extremamente difícil. A gente sabia da dificuldade que é jogar aqui em queimadas. A equipe do Queimadense é uma equipe qualificada. Acho que não é à toa que chegou entre os quatro. A gente se preparou justamente para isso, para essa dificuldade. Eu acho que tudo aquilo que nós trabalhamos, em cima da forma que eles viriam, eu acho que a gente tentou bloquear os lados ali, tentar ganhar com a força que a gente tem por dentro. Nós conseguimos. No finalzinho, nós fomos coroados com um gol que nos consolidou com a vitória. Agora, não é porque nós conseguimos uma vitória aqui que a gente vai achar que a gente já está com os dois pés dentro da Copa de São Paulo. Pelo contrário. A gente vai trabalhar mais duro ainda. Temos que elevar esse nível de concentração, nível de entrega. Acho que a entrega que nós tivemos aqui tem que ser superior lá em Campina Grande. Aí, assim, depois que a gente, se Deus quiser consolidar a nossa ideia para São Paulo, aí a gente comemora. Foi um jogo, verdadeiramente um jogo, né? Mas, graças a Deus, nós fizemos um segundo tempo muito bom. O primeiro tempo foi totalmente deles e o segundo foi nosso. Infelizmente, levaram um gol no finalzinho, mas é 180 minutos. Agora, para a segunda partida, como é que o time deve se comportar? Agora, a gente vai trabalhar, né? Porque o time hoje, em termos de ataque, foi muito abaixo. Vamos trabalhar o ataque, né? Porque a gente joga muito bem no Amigão. E, se Deus quiser, vamos sair com um resultado positivo lá.